Moris, 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 cheguei pra contar tudo pra vocês sobre a atualização, gente, atualizou, tanto veio, gente, um local, que eu vou mostrar aqui pra vocês, como veio pra gente jogar online, deixa eu voltar aqui o jogo Então, moris, voltando aqui a página principal, eu consegui, gente, e agora eu vou conseguir jogar online, né, precisava colocar um código aqui no finalzinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, ó Teve vários códigos que foi... vários influenciadores, gente, postaram vários códigos ontem, eu ainda vi três códigos e eu consegui entrar tanto no celular quanto no tablet Eu acho que só vai ter códigos novos na outra semana, então vocês vão ter que ficar atentos porque é muito, muito rápido, né, porque todo mundo quer jogar assim Então, quando tiver na outra semana, vocês têm que ser bem rapidinho e eu vou deixar aqui nos comentários alguns códigos que tinha ontem, talvez ainda tenha algum que funcione Porque como eu já conectei no meio, não tem como saber Gente, então, quando a gente conecta o código, aparece aqui essa bolinha, né, muito fofinha E a gente coloca aqui pra jogar com as outras pessoas, ó Aí aparece aqui em cima, aparece o nosso código e aí a gente consegue jogar Se a gente não quiser mais jogar, não quero mais, aperta aqui no IES, pronto Ninguém pode adicionar a gente pra jogar Eu vou jogar com vocês, gente, só que eu tenho que ver, fazer uma live ou algo assim Quem quer jogar comigo, vocês querem que eu faça uma live? Comentem aí E o que veio mais, tia? Veio esse pacote, gente, pacotinho de escola, só que é pago Infelizmente, gente, eu até queria fazer uma escolinha, mas eu não me agradei muito As coisas veio kawaii, mas eu não achei tão fofinha, não Não vou falar que eu achei Eu achei bem bonitinho, ó, mas eu não vou comprar E aí veio aqui, gente, também os uniformes Muita roupinha, ó Aí veio roupinha também pros babies, mas eu não vou comprar Infelizmente, não Esse aqui eu tenho, gente, esse aqui é o pacote Clix Deixa eu mostrar pra vocês Esse eu já comprei Não foi agora, tá? Já tem um tempinho que eu tenho esse pacote E nele vem o que, tia? Vem quatro caixas, gente Nessa caixa a única coisa que salva é essa mochilinha Olha, a mochilinha tem o fone, gente Porque o resto, eu acho feio, gente Essa mochilinha é feia, as roupas é feia Esse pacote aqui, essa caixa Ah, tem essa Essa outra blusinha aqui Tem essa também Esse aqui é mais skatista, então Eu não gostei muito Porém, olha isso aqui, tem muita coisa Tem os outros aqui Tem esse rosa, que é maravilhoso O rosa tem mochila, blusinha, um monte de coisa Tem até aquela tiara, que eu vejo sempre vocês perguntando Essa aqui, ó, gente Eu sempre vejo vocês perguntando por aí Onde achar E ela é desse pacote Olha como o personagem fica bonitinha Deixa eu tirar aqui E tem muita coisa, gente Inclusive, essas são estilinhas rosinhas Muito lindas E vamos ver Ah, gente, esse aqui é um pacote de vampiro, né? Olha isso aqui Um pacote de dragão bonzé Porque só tem coisa escura aqui dentro Coisa roxa Olha isso aqui, não dá E esse outro também tem uma mochilinha bonita As outras todas feitas Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Acho que essa aqui, gente, que é bonitinha, né? Aí, as outras é feitas Os outros eu não vou comprar Eu não gostei tanto assim pra comprar R$ 20,00, não Só essas duas partezinhas eu não vou comprar Se eu chegar comprar eu aviso vocês E o que veio, tia? O que veio de graça? O que veio de graça foi aqui, gente Veio alguma coisa aqui no aeroporto Deixa eu entrar aqui Veio... Veio segredos Veio uma rua Veio algumas coisas Vamos subir Ai, não sobe assim não Deixa eu ver, gente A coitada caiu, gente Tadinha Eu achei que subia Ai, não sobe... Ai, subiu Ai, e a gente chega aqui no outro lado do aeroporto, né? E tem o que aqui, gente? Hum... Aqui já tinha Olha o avião enorme É E a gente vai lá na praia Gente, casa nova Casa nova Olha isso aqui Uma casinha nova Que vai vir Provavelmente vai ser uma casinha pequenininha Porque olha isso aqui Pichinuxa, né? Mas pelo menos vai vir, né? Alguma coisa Uma casinha nova E aqui veio o que, gente? Aqui eles tiraram bug, né? Tem alguns bugs Gente, eu tava tentando fazer Algo aqui que eu vi Em um vídeo e não consegui Eu arrumei Ó, a gente consegue fazer uns croissãzinhos Deixa eu voltar ali no mapa Que eu vou mostrar pra vocês Aqui eu não sei bem o que aconteceu E vamos voltar lá no mapa, gente A praia aqui tá normal Volta aqui Ai, voltei demais Voltei demais Vamos lá aqui na padaria Padaria, padaria Aqui Tá vendo esse croissã aqui, gente? Sem graça Feio Amarelo Pálido Tadinho A gente pega ele E pega Esse aqui, gente Que aí a gente pode fazer Um croissã bonitinho Para o nosso café da manhã Deixa eu ver, deixa eu ver Eu ia pegar a menina Pra fazer um croissã com ela Aqui, gente Olha isso aqui Minhas filhas agora Só vai comer croissã Como pegar isso aqui, gente? É um trabalhinho Olha, dá pra fazer picolé Só quando eu tô achando Os picolés Cadê, gente? Deixa eu ver Isso aqui Dá pra comprar E eu achei que ia aparecer aqui Só que não apareceu Deixa eu ver Se tem como comprar picolé Acho que não A gente só tem sorvete Vamos na sorveteria, então Deixa eu ver aqui Também não, né? Na sorveteria não tem picolé Olha Que demais Então, gente Não veio nada demais, né? Sobre essa versão De jogar online Se você não tiver conseguido Na outra semana Vai ter novamente mais código Que os influenciadores Vai divulgar, né? E aí vocês vão conseguir E agora, gente Vou finalizar com uma rotininha aqui Só pra finalizar os 10 minutos Boris Vamos fazer a rotininha aqui Ai, gente Deixa eu ver Tô cansada Só queria ficar deitadinha Não sei nem onde a minha filha tá Pra começo de conversa Ela deve tá Lá no banheiro, né? Deixa eu ir buscar ela Gente, eu vou adotar uma cachorrinha Deixa eu me vestir aqui Pra gente fazer uma adoção, né? Deixa eu colocar a minha roupinha Ai, que roupinha linda Deixa eu me olhar aqui, gente Deixa eu me olhar Calma aí Meu Deus Não era bem assim Que eu queria me olhar, né? E a gente vai adotar uma cachorra Ai, gente Cadê minha filha? Vou pegar ela também Ai, vou pegar na volta Que ela deve estar na crechezinha Deixa eu ir adotar uma cachorrinha Porque eu tô achando meus trabalhos pouco Eu vou lá no pet shop, tá, gente? Vamos lá Buscar uma doguinha Vamos adotar Marizinho Buscar minha filha, né? Porque ela vai me ajudar a adotar Mamãe, adotar o quê? Uma cachorrinha, amor Deixa eu ver se dá pra colocar Olha, gente Se dá pra colocar Uma cachorrinha, mamãe É, amor Nossa Cheguemos 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 Bom dia Bom dia Moça A gente tá procurando um cachorro De porte médio Que seja carinhoso Adaptável pra criança, né? Ai, você pode ir andando Você vai achar A gente tem ótimas opções Para você adotar Então tá Gente, já comprando aqui comida Linha para o nosso doguinho comer Vamos ver Não sei, gente Ele não brinca com isso aqui, não, né? O cachorro corre atrás de um rato Acho que não A gente vai precisar comprar roupa também, né? Porque o nosso cachorrinho vai ser Uma bebezinha Bebezinha do Chiara Cotilândia Gente, vamos lá logo, né? Porque eu tô atrasando tudo aqui A gente tem que fazer O almoço Olha, aqui a gente também precisa De escovinha pro cachorro Tá melhor que a minha, mãe A minha tá saindo os pedaços É O cachorro vai ter uma escova nova E você, não E agora a gente vai buscar o nosso doguinho, gente Adotem, tá? Não comprem Adotem 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 Ai, homens Que fofo Cachorrinhos Vai ser você Ai, gente Peraí, gente Deixa eu entender aqui Ela subiu na cabeça da minha filha Gente do céu Eu acho que bugou Porque, tipo, ela subiu Na cabeça da menina Meu Deus Ela vai na bolsinha É, vou levar, gente Vou levar Que era uma fofa Não, gente Pegar o ossinho do outro cachorro Coitado E aí a gente vai pra casa A gente já fez a nossa adoção E a gente tem que comprar roupinha também, gente Olha o táxi Vamos esperar aqui pra gente pegar um táxi Tá passando um ônibus, táxi Oh, ônibus E a gente tá indo, gente Indo pra casinha Olha a gente chegando aqui De taxizinho rosa Toda menininha E já é de noite, hein Chegamos E agora a gente vai deixar a Belinha se adaptar, né Mãe, eu posso ficar com ela? Pode, amor Mas ela tem que se adaptar sozinha Deixa ela latir, gente Oi, que fofa Banho, né Porque ela deve estar com pulga até as orelhas Então a gente vai dar banho Mas, mãe Ela vai ficar com frio Sem a roupinha Eu vou conseguir uma roupinha pra ela E essa aqui a gente vai colocar na máquina pra lavar Deixa eu ver Ai, gente Que dó da nossa nenenzinha Eu caí na banheira Ai, tá vendo? Fiquei com dó da cachorra E eu caí na banheira Cadê, gente? As coisas dela Aqui Banho Ai, ela é muito quietinha, gente Que neném Pronto, agora a gente vai secar Será que ela vai deixar secar? Deixou, gente Deixou a nenenzinha E eu vou pegar uma roupinha pra nenenzinha Deixa eu pegar uma roupinha pra gente vestir ela E aí a gente vai colocar ela pra dormir Por isso Achei roupinha Não é a mesma, tá, gente? É igual, ó Mas não é a mesma É porque essa também é de coelhinho E a gente vai vestir ela de coelhinho Cadê a roupinha? Gente Ai, meu Deus do céu E a gente vai deixar ela dormir, né? Deita aqui no seu beijo Mas, mãe, no meu peço É, amor A bicinha tem que se adaptar, né? Tadinha Ela vai dormir Mas, mãe E eu? Você vai dormir ali no chão Tadinha da menina, né? Vamos ver o que a gente vai fazer com você Mas, mãe Gente Então Esse foi o vídeo E eu vou ver se eu faço uma live Pra jogar com vocês E aí? Vocês gostaram desse modo online? Quem não conseguiu ainda, gente Na outra semana vai ter mais códigos E aí vocês ficam atentos Porque rapidinho esgota Beijo Amo vocês Comentem aí Se vocês querem jogar comigo Que eu vou abrir uma live Beijo, beijo, beijo Tchau